Que a situação da economia do Brasil não vai bem não é novidade pra ninguém. E desta vez o Ciro Gomes resolveu abrir o coração, desabafou e disse tudo o que pensa sobre o assunto da economia. Ele disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas, pessoal, vamos ver o que disse o Ciro Gomes a respeito desse assunto. Dólar passando de 6 reais, juro pra cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad. Isso tudo vai impactar muito pesadamente todos nós. Por isso a gente precisa prestar muita atenção, gente querida. Eu vou falar o que realmente foi apresentado para o povo brasileiro e o que nós devemos entender que está acontecendo no Brasil. Assista esse vídeo, curta e compartilhe. O governo prometeu um ajuste fiscal, mas o que nós vimos na prática foi apenas um aumento no arrocho do salário mínimo, afetando diretamente os mais pobres, os aposentados e todos os que recebem, por exemplo, o BPC, como crianças, autistas e idosos aduentados. Os beneficiários do INSS, os aposentados, mas ainda gravemente. A promessa de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, que saiu em todas as manchetes, não é pra valer. Se for valer, é só para o ano de 2026, lá daqui um ano e meio. E o aumento de impostos para os mais ricos também só vai acontecer, e olhe lá, se acontecer, que eu duvido, lá na frente em 2026. Então, o que já está em vigor agora é o mero corte do salário mínimo, enquanto a banquerada e os rentistas, a turma que vive na geotagem oficial, continuam completamente tranquilos, ou mais ou menos. Além disso, o governo anunciou um pacote para economizar 327 bilhões de reais até 2030. Mas adivinha, metade desse monte de dinheiro virá dos mais pobres. 110 bilhões serão cortados do salário mínimo e 42 bilhões na contabilidade da educação através do Fundeb. E o pior, a população vai ganhar o que os americanos chamam de peanuts, como dizem os americanos, apenas aquelas coisinhas menores. O governo também quer prorrogar a DRU, presta atenção, que retira apenas 30%, ou seja, quase um terço de todas as receitas da Previdência Social para alimentar os juros e o bolso sem fundo dos banqueiros. E, ao mesmo tempo, cortam 7 bilhões da Lei Aldeblanc, que é fomenta a cultura, e ninguém fala nada sobre isso. Nem a mídia, nem a esquerda. Estamos vivendo uma crise fiscal realmente sem precedentes. O modelo econômico adotado desde 1999 é insustentável e apenas transfere a riqueza dos trabalhadores para uma minoria de rentistas que controlam o poder político e a mídia. Em 2024, preste bem atenção, o Brasil registrou um déficit recorde de 1 trilhão e 93 bilhões de reais, sendo que 869 bilhões de reais apenas com juros da dívida pública. E a dívida pública já ultrapassou os 9 trilhões de reais, crescendo quase 2 trilhões de reais neste governo Lula. A pressão dos credores está aumentando, encurtando os prazos e elevando os juros. O Brasil já paga os juros mais altos do mundo, o que eleva a inflação e o dólar. E, ao invés de resolver, a política de juros só piora a situação. O déficit nas contas do Brasil com o estrangeiro, que são contas em dólar, também já é um dos maiores da história. 2% do PIB, o que faz o dólar subir ainda mais e eleva o preço dos produtos essenciais, como os remédios e aluguel. Sem crescimento, a dívida só aumenta e o povo paga a conta. Em 2025, a expectativa é que a Selic, a taxa de juros básica da economia, suba ainda mais, aprofundando a crise. O governo Lula e o PT estão comprometendo não só o presente, mas o futuro do Brasil, com um modelo econômico falido e fracassado. Precisamos urgentemente de mudanças ou a situação só vai piorar. Ele disse que se não fizer nada, a situação só vai piorar, pé de pano. Não tá fácil pra ninguém, né? É verdade, pé de pano, não tá fácil pra ninguém. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que querem saber. Compartilha esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo o que disse o Ciro Gomes. Compartilha esse vídeo se você achou importante esse assunto. Se você não achou, aí não precisa compartilhar nada. Muito obrigado a quem assiste o vídeo e até a próxima. Muito obrigado! Sim! Muito obrigado! Valeu!